Boa tarde! Sextou! Mais um sextou aqui comigo, hein? Hoje nós fazemos o nosso terceiro sarau com as participações mais do que especiais de Rita Pinheiro e de Valdeque Almeida, grandes poetas aqui de Salvador. E quando vocês estão chegando, hoje é sexta, vamos cantar um sambinha? E aí, Anny, bem-vinda! Batatinha roxa, coração magoado Morena, moreninha, quero ser seu namorado Morena, moreninha, quero ser seu namorado Dona da casa, me dá licença Pra eu sambar na varanda Com chapéu na cabeça e um facão de banda Dona da casa, me dá licença Me deu seu salão para eu vadiar Me deu seu salão para eu vadiar Oi, me deu seu salão para eu vadiar Que eu vim aqui e foi pra vadiar Eu vim aqui e foi pra vadiar Vadeia, 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 vadeia Pomba na areia Vadeia, vadeia, vadeia Vadeia, vadeia Pomba na areia Quem vai vadiar? Vadiar é uma delícia, né? Ritinha, Rita já entrou Rita vai entrar aqui 4h30 Antes dela a gente recebe Valdeque Almeida Mas é isso, vamos brincar Que é sexta-feira Vadiar, vadiar é uma coisa gostosa, né? Interessante Eu mesmo, eu sou um grande vadio Mas não vadio de ser vagabundo e não ser trabalhador Que eu amo trabalhar Trabalho pra caramba Eu amo tudo que eu faço Estudo também pra caramba, viu? Estudo pra burro Mas vadear no sentido de Amar as noitadas Amar sair pra um bar Com os meus amigos que eu amo Uma delas já tá aqui Cintia Boa tarde, Dinda Bem-vinda Vadear de sair pra noite De curtir De ter amores na noite E aproveitar a vida Dessa forma maravilhosa, né? Tudo na vida A gente tem que encontrar um equilíbrio A gente tem que estudar Tem que trabalhar Mas tem que vadiar um pouquinho Que vadiar Bom pra saúde E falando em vadiar Eu me lembrei muito do sarau Da sexta-feira passada Que a gente recebeu A gente recebeu Luciana Souza E Milica San E eu quero trazer Um dos poemas de Milica San Luciana Ela recitou Baldelé No último sarau Recitou, né? Embriaguemos De vinho de poesia E hoje Eu vou trazer uma poesia De Milica San Que é O nome da poesia Os vinhos deste mundo Foi a poesia que eu pedi pra ela Na última live E ela não se lembrava de cor E aí hoje eu vou recitar pra vocês Não vos embriagueis Com o vinho deste mundo Não vos embriagueis Com o vinho deste mundo Em que há contenda Há prazer Alegria No vinho deste mundo Há graça Há vontade Sabor Mas Há contenda Devo lembrar-me disso Preciso confessar A minha antiga resistência Adiante das primeiras taças Eita Que nós temos Uma pessoa ligando aqui Desculpe Vou retomar Preciso confessar A minha antiga resistência Gente das primeiras taças Taças que pareciam Querer-me tanto Quanto eu as queria A grande diferença Entre nós Era que o meu desejo Mantinha-se escondido Enquanto o vinho Não se limitava a isso Eram taças Que passavam por mim Com gritos de apelo Irreverente Beba-me Beba-me Não houve desconforto Sequer contenda Ou arrependimento Desde o dia em que Finalmente nos aprovamos O vinho deste mundo Tomou-me pela mão E me embalou Numa dança fantástica Em que eu jamais Havia provado Me fez sentir em casa Tão em casa Que não Não tê-lo em casa agora É não morar É namorar A distância O namorado mais quente Sentindo isso Quando começa o fervor Pelas mãos Vinho é prazer Alegria Vinho excita Incita Tudo nele é convidativo O cheiro A cor O vinho invade Sente-se com a boca Com as mãos Combater violentamente Do coração E todo o calor do corpo Me tira a roupa Sem precisar de permissão E nunca nos ouve contenda Mas há contenda Devo lembrar-me disso Não vos embriagueis Com o vinho deste mundo Em que há contenda Devo lembrar-me disso Um beijo milica Essa poesia maravilhosa Desculpa se eu não recitei Adequadamente Foi porque tocou o telefone Tocou o celular Toca tudo Quando a gente vai fazer live Quando eu fiz a primeira live Veio uma vizinha e falou Na segunda Teve uma obra Aqui no prédio Teve zoado Mas é isso mesmo Acontece nas melhores lives A gente já está aqui Com a presença Dos nossos dois convidados E daqui a pouco Valdeque entra E logo depois Rita Pinheiro E quem mais está aqui Dilma Bem-vinda Hoje também queria muito fazer Uma poesia de Gilberto Gil Que me toca muito E essa poesia Eu sempre me lembro Uma música Mas é uma poesia também Em que ele disse Sou vira mundo virado Na ronda das maravilhas Cortando a faca e faca Mundo que virou Que virou por certidão Ainda viram esse mundo Em festa Trabalho E pão Essa música É tudo de bom Essa poesia A gente realmente Tem que virar Um mundo nisso Em festa Em trabalho Em pão Em arte Sem a arte A gente não consegue Sobreviver Porque a arte Ela também Nos alimenta Ela nos dá Sustentáculo Nos dá Esteio Existencial E nos promove Uma vida Mais sábia Mais inteligente E também Mais aberta Para as possibilidades E ele fala Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida A minha sorte decidida Então quando a gente vive Tendo essa inimizagem Entre aspas Porque a vida Ela conspira A nosso favor sempre Mas quando a gente tem Esse desconforto Essa inconformidade Essa vontade de mudar A gente sempre tem que Estar virando a vida Virando o mundo Se virando Se descobrindo Mudando Eu sempre falo Da mudança Ela permeou Tantas lives E na verdade Ela permeia A minha própria vida Eu sou um geminiano Sempre estou mudando Eu sou um artista E artista tem que mudar Constantemente E quando ele fala isso Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga Ter na morte da vida A minha sorte decidida É uma grande dica Para a gente Não esperar chegar O fim dos tempos O fim dos dias Para a gente se tocar Do que a gente poderia ter feito Mas vamos fazer hoje E fazer com felicidade Fazer com maestria E eu quero também Mandar outra De Gil Gil é o nosso Greta E ele diz Geleia Geral Um poeta Desfolha a bandeira E amanhã tropical Se inicia Resplandente Cadente Fagueira Num calor Girassol Com alegria Na geleia Geral brasileira Que o Jornal do Brasil Anuncia A alegria A alegria A prova dos nove E a tristeza Do porto seguro Minha terra Onde o som é mais limpo Em mangueira Onde o samba É mais puro Tumbadora Na selva selvagem Pindorama País do futuro E bumbayê Meu boi É a mesma dança Meu boi É a mesma dança Da sala No canacão Na TV E quem não dança Não fala Assiste a tudo E se cala Não vê no meio Da sala As relíquias do Brasil Gil realmente Ele é o cara Ele só escreve Pancada É lindo Obrigado Jornal das Bem-vindo Bem-vindo Milica Você entrou agora Eu recitei a sua poesia Há uns segundos atrás Que pena que você não viu Mas você verá depois Quando só vai ir no IGTV É Eu queria fazer também hoje Umas poesias Um pouco eróticas Eu adoro poesia erótica E eu me dei conta De que eu não fiz Em nenhum dos outros sarau É A Adriele chegou a fazer uma Mas eu não fiz nenhuma E hoje eu trouxe uma de Drummond E outra minha A de Drummond Ela diz assim O chão é cama O título da poesia O chão é cama Para o amor urgente Amor que não espera Ir para a cama Sobre tapete Ou duro piso A gente compõe De corpo e corpo A úmida trama E para repousar do amor Vamos à cama Que delícia Sorte de quem tem O amor nessa quarentena Para repousar No chão Na cama No duro No mole Qualquer Porque eu vou dizer Meu filho Quem é solteiro Tem uma música Que diz Quem é solteiro Comemora Mas ninguém está Comemorando nada A gente está assistindo Falta de uma De um chamego De um aperto Para quem gosta de Gil Alinho Linho Perfeita De fato Alinho Linho Uma música Maravilhosa E eu queria também Fazer uma minha Deixa eu ver aqui Olha Jéssica está aqui Jéssica Olha o que eu tenho aqui Esse é o meu primeiro caderno Antes eu fazia minhas poesias Em vários papéis E perdi a todas Jéssica Foi a primeira pessoa Que me apresentou Com um caderno Em que eu escrevo Poesias Olha para a Júnatas Olha Comemora nada E aí Uma das poesias Que eu fiz Dessas eróticas Eu tenho algumas Eu não falo muito elas não Mas uma tem aqui Eu gosto muito O título dela é Exatamente Você me olha Assim exatamente Me descontrola Me desconfigura Desfaz em mim A minha armadura Com sua doçura A gesto Tão silente Experimento Amordaz fissura Quando me olha Decididamente Você me olha Assim exatamente Como quem olha Com fatal loucura Quando me diz Uma palavra toa Ou promete A cura De uma dor antiga Me alimentando E me salvando A vida A mim me despe Sem tirar a roupa Quando na transa Você me atiça É só delícia Que de quem ressoa De mim o gozo sai O gozo soa E assim padeço Estremecidamente Bem nesse ato De total malícia Você me olha Assim Exatamente Eita delícia Delícia É coisa boa A gente olhar Para quem a gente ama Que essa está colocando Aqui né KKK Você tem o seu A sua costelinha Na hora de dormir A gente que não tem Que essa Como é que fica Gente live É pior que ao vivo Estou aqui suando as mãos Ah não soe não Que você já é Inclusive Vou te convidar agora Deixa eu Chamar aqui O nosso primeiro convidado Valdeque Almeida Você sabe Sabe por que E para quem Gil Fez a canção A Linho Linho Olha eu desconfio Que foi para a Flora Porque ele tinha Feito o drão Para a Sandra Acho que a Linho Linho Ele fez para a Flora Mas eu não tenho certeza Mas Gil é espetacular Queria que ele Fizesse uma música Para mim Valdeque está entrando Valdeque disse Que está com as mãos suando Valdeque pelo amor de Deus Você Eu que deveria Estar com as minhas Mãos suando agora Por receber uma pessoa Tão importante como você E outra tão importante Como o Rita Elba Elba Minha amiga linda Entrando Elba Que todo dia Também bate ponto Aqui nas lives Que maravilha Essa já é a sétima live Outro dia Que eu postei aqui O conteúdo Falando dessas lives Tão assim Tão novinho Para fazer live E agora Já estou na sétima live E daqui a pouco A gente completa as nove Essas lives de julho Provavelmente Eu vou fazer algumas em agosto Mas ainda não sei Como serão Primeiro eu vou conversar Com vocês Para ver como é que a gente pode Fazer de um outro tipo Porque fazer essas lives Dá um trabalhão Poeta baiano Vou te convidar novamente Porque eu te convidei Você não aceitou O que é isso Mas vem 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 Deixa eu beber uma aguinha Olha ele Entrou Oi Cadê tu meu amigo Tá uma parede branca Aê Aê Seja bem vindo É a segunda live Que eu cancelo Na hora Que eu vou aceitar Eu erro o lugar E cancela Ah meu filho Acontece Eu também A primeira live Que eu fiz Aí colocaram assim Fixa o comentário Só que eu nem sabia fazer isso Aí eu comentei E o comentário Ficou aí voando Entre os outros Valdeque Seja muito bem vindo Que maravilha A gente tem aqui A Adriana já colocou Valdeque é referência Máximo respeito E de fato né Eu vou ler aqui A bio de Valdeque Ele é natural de Equier Aqui na Bahia É escritor Jornalista E ativista cultural Embaixador do Parlamento Internacional De Escritores Da Colômbia Timete que chique Eu tô muito chique Só recebo gente chique aqui Autor de 20 livros E co-autor De 150 antologias Possui textos Publicados No espanhol Inglês Francês Holandês E italiano Militante literário E das liberdades E dos direitos humanos Valdeque também É um amigo querido A gente já partilhou Espaços de cultura Como o Sarau Arte Livre Na Uneb Também fizemos As oficinas De um projeto Da FUNSEB O projeto de literaturas E que bom Que você tá aqui hoje Valdeque O que é que você Preparou pra gente? Olha Eu queria primeiro Agradecer Esse convite Dessa pessoa Maravilhosa Que você Gratidão Eu tô tremendo Tremar não Meu filho Fica à vontade Você viu Você assistiu A live Desde o início Eu cantei uma música Mandando todo mundo Hoje Vagiar Porque sexta-feira É dia de vagiar Então vadei com a gente Sem tremelique Eu queria trazer aqui Um poema De um jovem Poeta Eu acho que Poeta nunca é jovem Artista nunca é jovem Mas ele deve ter 20 e poucos anos E publicou O primeiro livro dele Agora É um poeta Colombiano Lá de Cartagena Das Índias E ele colocou Um dos poemas deles Em público E eu tô Fiz uma tradução Do Google Não é uma tradução Respeitável O poeta é Daniel Gutierrez Garcia E o livro dele É Assediado pelo esquecimento O nome do livro Uau Que título lindo O poema é Geração Poetas que escrevem Apenas ao amanhecer E em rituais noturnos Eles se reúnem Poetas que decidiram Pelos textos cósmicos De preocupação Retórica elegível De que entre eles Se examinam Como eles devoram Narcóticos Que garantem mistérios Revelados E eles levantam A passagem Do ponteiro dos minutos Até A torre de marfim Do elevado Lá Ensaiam As metáforas Como O sexo Dos gatos Eles miam alto Na complacência Recitada Depois de chupar A língua Para o vazio Ao acaso Poetas que passam Algum instrumento A custo E o crepúsculo E as estrelas No bemba Emitido no lábio Poetas que não falam Sobre o imposto Ou salário Desvalorizado Única Autofelação Felina Reiterou Que eles imitam Precisamente Palavras Palavras Molhadas Utilitarismo Preciso Lambidas Sintáticas E sua força Maleável Poetas Que fazem A poesia Uma gramática Mal sucedida Não acredite nisso De que são De quem apenas Espele a saliva Este É apenas um Daqueles poemas Das prateleiras De canto Poema Sem sentenças Poema Para geração De silêncio Uau Maravilha Minha mãe também Está aqui Está batendo palma Batei uma palma alta Minha mãe E quem não vai Bater palma Vai mandar coração Para a Valdeca E vários coraçõezinhos Aqui subindo Mas eu acho Que é isso aí mesmo Essa realmente Há uma multiplicidade Na poesia No ser poeta No ser artista E no poema Ele fala Da questão das palavras E como a gente também É seduzido Pelas palavras Tem alguém que fala Tem palavras que dão água na boca Eu não me lembro agora Quem é a poeta que fala isso Mas de fato Tem palavras que são suculentas Que escrevê-las É delicioso E recitá-las E ainda mais Elas soam Aveludadas Mas elas também Tem outras texturas Tem palavras que são afiadas Tem palavras que são Duras Tem palavras que são Mais molhadas Maleáveis E que bom viajar Por esse mundo Da escrita Das palavras Que é Escoar Nossa subjetividade Por meio disso Eu acho que Quando a gente Recita A gente nunca está Recitando puramente Pela boca É pela boca Mas também é pelo espírito É pelo corpo O corpo todo fala Quando a gente recita Por isso que eu gosto Muito de recitar Antes eu tinha Muita vergonha Em 2013 Em 2014 Quando começou O Arte Livre Eu não gostava De recitar Sempre me falava Para recitar Mas eu não gostava Tinha muita vergonha E depois disso Eu aqui Fazendo um live Recitando Recitei em tanto lugar E acho realmente Divertidíssimo Dá aquele nervoso Um fio na barriga Mas é um fio na barriga Gostoso Bom te sentir Não é novo É E nesse poema Tem uma palavra Entre aspas Chave Que eu não encontrei O Google Nem sempre encontra E eu não sou Falante da língua Fui perguntar Fui perguntar O poeta Primeiro Eu fiz uma pesquisa Na internet Bemba E aí eu descobri Que é uma língua Falada pelos bantos Em um dos países Da África E eu perguntei Para ele Para o poeta Qual o contexto Que ele utilizou Qual o significado Que ele pensou Dessa palavra Dentro desse poema Que é tão crítico A escritura A poetização A poesia pela poesia A estética pela estética Sem nenhum compromisso E aí ele me falou Que essa palavra Bemba Que é Uma das línguas De vários De alguns países Do continente africano Ela é usada Lá em Cartagena E em outros lugares Da Colômbia Para diminuir O poeta Para diminuir O negro Para diminuir O falante Originário Seja ele Afro Diaspórico Ou Nascido ali Naquele país E E essa palavra Bemba Ela é como se Falasse Dos lábios Grossos Mas como Quando é apreciação Como se O poeta negro Como se A poeta negra Tivesse impedimento Algum Por conta De ser negro Por conta De ser negra Por conta De ter Os traços Que lembra O país africano Então É um poema Que dá para a gente Fazer um estudo Bem Como você falou Bem aprofundado E eu acho Que a gente Podia até também Ressignificar Essa palavra A gente Tem tantas palavras Em nosso léxico Que são feitas Para Desprestigiar Pessoas Colocá-las Para baixo Colocá-las Em uma posição Subalterna Mas os lábios Grossos Eu acho A coisa mais linda Do mundo Esse traço Da negritude Essa coisa Também Além de linda Gostosa Maravilhosa Por que depreciar Isso Porque eu acho Que as pessoas Elas tem Eu não consigo entender A mentalidade De quem é Racista De quem é De que tem Algum tipo Inutre esse preconceito Por traços Nós somos tão diversos E isso é tão belo É tão legal Admirar Essa diversidade Da gente Olha Várias pessoas Colocando aqui Salve Valdeque Tá vendo aí Valdeque Pô Gosto de te ver Você tem que aparecer Mais e mais E mais E por falarem Mais e mais Mande aí Uma outra poesia Que daqui a pouco Quero recitar uma Em homenagem A você Mas primeiro Quero te ouvir Um abração aí Para Zezé Oliquemi Para a galera Que está dando salve Eu não consigo Aconhar tudo Mas Em nome De Zezé Oliquemi O meu salve A todos e todas Exatamente Esse é um poema Que é transgênero Tem uma transgeneralidade Aqui Na significação E se Deus fosse mulher E se fosse igual A natureza A África A terra Útero De todo conhecimento E sabedoria E se fosse negra Ou indígena Ou cigana E se fosse gorda E se fosse gorda Poderia Faria desenho Estátua Estátua de uma Estátua de uma redentora No corcovado Se Deus fosse mulher E se a filha E se a filha dela Fosse enviada Para libertar o povo Mesmo assim Você a crucificaria? O machismo Sequer permite Pensar Em outra fonte De poder Inteligência Santidade Divindade Que não seja Branca De olhos azuis E masculina Mas por mais Que isso choque Tuas crenças E tradições Deus É uma menina Caramba Palmas querido E coraçãozinhos Aqui hein Eu falei em outra live Acho que foi no domingo Ou em alguma outra Não me lembro Já são tantas Que eu venho fazendo Que a gente precisa Também ressignificar Nossa ideia de Deus Essa cultura Patriarcal Essa cultura Europeia Colocou um Deus Que a gente Não se identifica muito Porque ele está Sempre contra a gente Ele está sempre Espiando Observando O que a gente está fazendo O que a gente faz No oculto Na nossa intimidade E é um Deus Que a gente faz as coisas Esperando sempre Que ele nos Nos perdoa Nos absolva Viva aqui Esperando Sonhando com a experiência Que está fora daqui Sonhando com a santidade Que enfim Não existe A gente não acolhe Essa nossa sombra Essa nossa dualidade E quando a gente Se questiona Deus poderia ser mulher Olha que coisa maravilhosa A Elza Soares Fez um álbum Chamado Deus é mulher Você já escutou esse álbum? É lindo né? Na música ela diz Deus é de ser fêmea Deus é de ser linda Deus é mãe Deus é mãe E todas as ciências femininas A poesia As rimas Querem o seu colo De Madonna Que coisa maravilhosa A gente pensar Deus assim também né? Porque a gente só pensa lá No homem Mas na verdade A minha crença Eu acho que é De que não existe Sexualidade alguma Gênero algum Melhor dizendo Gênero Algum Para Deus Deus incorpora Todos os gêneros Todas as formas De existir Todas as subjetividades E é um Deus Que é por nós Uma deusa Que é por nós E que a gente Sempre Saúde essa deusa Que também habita Aqui dentro Não é? Deus a é mais Então esse poema É belíssimo Como é? Deus a é mais Deus a é mais Adorei Vou copiar inclusive De quem é esse poema Valdeca? Esse poema é meu Ah que maravilha Só podia ser Essa cabeça maravilhosa Quero agora Te dedicar Uma poesia Que se chama Poesia De Antônio Vieira E a poesia Chamada poesia Diz o seguinte A nossa poesia É uma só Eu não vejo razão Para separar Todo conhecimento Que está cá Foi trazido Dentro de um só Mocó E ao chegar aqui Abriram um nó E foi como Se ela saísse do ovo A poesia recebeu Sangue novo Elementos De veras Salutares Os nomes Dos poetas Populares Deveriam estar Na boca do povo Os livros Que vieram para cá O Lunário E a missão abreviada A donzela Teodoro E a fábula Obrigaram o sertão A estudar De repente Começaram a rimar A criar um sistema Todo novo O diabo Deixou de ser um estorvo E o boi Ocupou outros lugares Os nomes Dos poetas Populares Deveriam estar Na boca do povo No contexto De uma sala de aula Não estarem Esses nomes Me dá pena A escola Devia ensinar Para o aluno Não me achar um bobo Sem saber Que os nomes Que eu louvo São vates De muitas qualidades O aluno Devia bater palma Saber de cada um Um nome todo Se sentir satisfeito E orgulhoso E falar deles Para os de menor idade Os nomes Dos poetas populares E porque eu dedico Essa poesia a você Porque eu acho Que você é um poeta popular Eu espero realmente Que você ganhe Ainda mais Reconhecimento E que você esteja Nos livros Que quando a gente Fala de poesia A gente tenha Essa referência Que é você Essa referência Que é Rita E todas as referências Jovens também Como eu Como a Adriele Como a Milica Que estamos chegando agora Mas também Desempinhamos nosso trabalho Com total paixão Com total dedicação E quero ouvir mais de você Todos nós somos anciões E anciãs Anciãos e anciãs Exatamente Imagem e semelhança Porco tem Deus Com focinho Galinha tem Deus Com pé de galinha Burro tem Deus Com rabo Boi tem Deus Com chifre Elefante tem Deus Com tromba Gambá tem Deus Fedorento Zebra tem Deus Listrado Jegue tem Deus Bem dotado Siri tem Deus Que anda de lado Cobra tem Deus Rastejante Homem Ou mulher Tem o Deus Que quiser Mas preferem A imagem e semelhança Resolvi acabar Com a festinha Quebrei a porra Do espelho Essa foi boa Essa foi muito boa A gente não para Para pensar Realmente imagine Cada um Com seu Deus Cada um Com sua imagem Com sua Aspiração de Deus Tem um guru Maravilhoso Chamado Sadguru Que ele tem um livro Chamado Engenharia Interior Ele fala Que aquela Aspiração Mais Emergencial Que a gente tem No momento É o que a gente Chama de Deus Se eu tiver com muita fome Aparecer um prato de comida Na minha frente Aquele prato de comida Para mim vai ser Deus Porque é o que eu preciso Naquele momento Entendeu Então realmente E as pessoas Se apegam muito A essa coisa Da imagem Da semelhança Porque se parecer Com certas pessoas Não vai ser muito bonito E não é nem uma questão De estética Mas uma questão De valores De caráter De realmente Comprometimento Com as questões Espirituais Com as questões Éticas Que a gente vive Meu cenário Está despencando aqui Eu não acredito Eu preparei um cenário Tão bonito para vocês E agora está despencando Esse pano aqui Que eu uso No ouvido As quartas poéticas É agora Vou ter aqui da parede Mas tudo bem Está emocionado com você Com seus poemas E eu acho que dá Para você fazer mais um Antes da gente Chamar a Rita Dá para ser? Dá sim Jesus não Jesus não vai voltar Ele desce do morro Da maloca Sai da quebrada Da favela De uma toca Ou viela Deixa o papelão Lençol Cobertor Enrolado a um canto No chão Leva a marmita Pega a busão Na mochila Um sonho Uma utopia Plano de vida Trabalhar o dia inteiro Por um prato de comida Honesto Ou desonesto Circunstância da lida Não corre louco Sobrevivência Sem tempo ao menos De criticar Sua vivência Nem sempre volta Nem sempre morre Ou é bala perdida Ou deu mole Estômago vazio Estômago vazio No pé da barriga Aquele frio Subvivência Pior que morte É ter má sorte É violência Se volta ao morro Se volta ou morre Ninguém se importa Ninguém socorre Está assim de Jesus Para pôr na cruz Jesus não volta Favela chora E faz revolta Depois tem mais Morre mais um E a cada dia A sinfonia Matando negro Matando pobre Para que não sobre No chão da vida Nenhum guerreiro Nem testemunha Jesus Não volta E a revolta Se faz de novo Até que um dia Sai a alforria E vem pra fora Mesmo na tora Cada Jesus E cada Maria Que vão lutar E vão brigar E vão honrar O sangue negro Do seu degredo E cada um Uma Serão heróis Com toda glória Mudando a história Desse país E dessa nação Mas Jesus Infelizmente Não volta Gratidão profunda Por ter você Aqui nesse espaço Por receber você Estou até Emocionado Que bom Que bom Que eu te conheço Que bom Que a gente faz Essas trocas E saiba que sempre Eu quero estar Com essa parceria Com você Seja virtual Ou seja No presencial Que a gente sempre Possa trocar Essas figurinhas Tá bom Valdeque Todo mundo dando Coraçãozinho Pra Valdeque Aqui Essa participação Maravilhosa Especial E agora Vou chamar A nossa querida Rita Pinheiro Que é a sua Que é carne e unha Eu vou ser Rita são carne e unha Eu acho que eu Adriel também A gente É uma versão De você Rita Que vocês estão juntos Em todos os lugares Em todos os projetos Isso é massa Porque realmente Entrelaça E mostra que existe Essa união Na arte E na vida E que maravilha Que as pessoas Que a gente admira Enquanto artistas Também possam ser As nossas amigas Os nossos amigos Que massa isso E é assim que eu também Te considero Valdeque Um grande amigo E muito obrigado Obrigado por você Ter participado Aqui hoje Tá bom Beijo Agora fica aí Para dar coração Para a Rita Vamos agora Chamar Rita Gente Vocês viram aqui Meu cenário Está despencando Como é que pode Uma coisa dessa Hoje é cenário Despencando A telefone Tocando É tudo Eita Vou fazer uma reza E para babá Hoje é dia De Oxalá Acho que eu não saldei Quando eu comecei a live Por isso que essas coisas Estão acontecendo Maravilhosa Mulher linda Valdeque Eu quero mais Do que o coração Eu quero tudo Tudo Estão ouvindo aí Né Valdeque Então tem que mandar Tudo para a Rita Rita Que coisa maravilhosa Que é ter você aqui Você sempre O que eu amo Em você É que você Faz as suas lives Todas Com a forma irreverente Com a roupa Muito bonita Com a maquiagem Muito bem trabalhada Isso é massa Porque você está em casa Mas você não perde Essa coisa Que é se arrumar Para a arte É tão bom isso Eu quero pedir Primeiro licença A meus ancestrais Sua live é muito legal Que você traz Essa ancestralidade Eu quero pedir licença A minha avó Sinhazinha Pedir licença A mais de 200 mestres Que assinaram A saia da cultura Pedir licença A Valdeque Pedir licença A todos Que abençoe A nossa tarde O nosso bate-papo A vossa Estou aqui Me energizei Que eu estou cansada Fiz uma live de manhã Pesada E aqui Eu trouxe da Colômbia Dos índios Então quando eu estou assim Eu Me fortaleço Me tiro uma dúvida Você já fez quantas lives Nessa quarentena Eu sei Eu acho que já foram Mais de 50 lives É porque assim As lives elas nasceram De uma necessidade De eu não enlouquecer Porque eu peguei a quarentena Fora da Bahia Então ela me pegou No Rio de Janeiro Então eu sofri muito Quando eu cheguei aqui em casa Sozinha Sem ter nada para comer E sem entender Porque lá no Rio Não estava como aqui na Bahia Aí Eu comecei a fazer as lives Com necessidade De colocar para fora Porque o pessoal de Niterói Entende aí Um escritor Bem-vindos Coração Coração Aí Eu tive essa Eu tinha essa vontade De fazer as lives Falando das minhas vivências Nos países Nos estados Nos rincões E nunca tive tempo Então a quarentena Parou A mulher Que tinha estrada Como sua companheira Essa mulher sou eu Pri Lá vem gente Lá vem gente Então Eu adoro Eu assisti uma entrevista sua Que você disse Que conheceu Tantos lugares Na Bahia Você conhece Não sei quantos municípios Conta essa história Para a gente Que eu adoro 124 Municípios Você conhece E aí Não é entrevista Me perguntaram assim O que é que te dão De melhor Eu disse Olha Em todo lugar Que eu chego A pessoa me dá A melhor água Para eu beber Não dá mais nada Então quando a pessoa Pega aquele caneco De alumínio Areado Que eu posso me olhar Pega no porrão Diz assim Essa é a melhor água Da casa É a água fria E eu bebo O restante Gente Passa batido Então assim Ser garimpeira Não é fácil não Essa garimpeira Não é muito fácil É Tem lugares Que é muito difícil De chegar Mas eu vou Eu agora mesmo Estava Uma pessoa me ligando Diz assim Rita Quando passar isso Você tem que vir aqui Para ir lá Eu tenho que pegar Um ônibus Para a rodoviária De lá pegar Uma van Para a galinha morta Da galinha morta Alguém Me pegar de moto Porque as vezes O carro não passa Mas eu já Fico duas vezes Então para mim Pegar um voo Daqui Para a China Que foram 14 horas Ou ir Lá para a Vilveira Para mim É grande Todos os dois Têm grande importância Maravilha É isso aí Com certeza Eu vou beber lá Que linda Essa água purifica É água realmente De boas-vindas Tem um poema meu Inclusive Se chama Licença E eu falo Qualquer lugar que eu chego Sou bem-vindo E bem-chegado Porque ando o mundo inteiro Com o meu sorriso largo E os meus braços desarmados Eu acredito Que você também Ande assim Com essa alegria Que é inerente a você E com essa Vitalidade Vontade realmente De conhecer o outro De estar por dentro Da vivência do outro Eu quero ler aqui A biografia de Rita Para quem não a conhece O que eu acho muito difícil Ela é conhecida Como uma garimpeira Da cultura É escritora Professora aposentada Grioche de tradição oral Militante da acessibilidade E mobilizadora cultural Então Rita O palco virtual é seu Manda pra gente Em beleza Essa tarde Então eu vou me apresentar Ei garimpeira Sou garimpeira Sou guerreira Sou baiana Sou baiana Holandesa Sou garimpeira Sou guerreira Visto, revisto Sou revistada Traço o meu caminho Mas o timão Está na mão de Deus Garimpeira Sou guerreira Sou riso escrachado Pedras Mar, montanhas Rios, terras Sou um vulcão E erupção Sou garimpeira Ai eu sou Sou guerreira Sou lamento Alento Crianças Griões Adultos Adultera da cultura Que cura Sou garimpeira Sou guerreira Sou marola Sou turbilhão Sê meio a paz Sou nação E é Brasil Sou garimpeira Sou guerreira Óvulo fecundado Incansável Rosa mística Que corpo cisca Maculado Ser abortado Eu sou garimpeira Garimpeira Guerreira Que vai andando Parindo verdades De uma mentira Pura Sou santa Ou puta Eu sou garimpeira Meu povo Eu sou guerreira Minto e omito Pra te ver Sorrir O homogênio Pra mim É mistura Respiro cultura Sou garimpeira Sou guerreira Lobos Orixás Deuses do Olimpo Subo a serra Da barriga E se há intriga Alá nos proteja Porque eu sou garimpeira Sou garimpeira Que dobra os joelhos Curva o corpo Junto as mãos São Jorge Me empresta essa lança Ai menina Que dança E canta Sem limites Sou garimpeira Porque eu sou guerreira Sou imagem Sou personagem Faço monólogo Da vida Porque o meu palco É o mundo Sou guerreira Sou dourado Sou uma chuva multicor Uma lua vestida De menina lua Gosto de brincar comigo E isso me faz feliz Porque eu sou garimpeira Eu sou guerreira Cidade, país, rua Sou palavra Sou verso Sou clave Nota musical Sou garimpeira Do bem Também do mal Do pecado Porque conta história Pra fazer a sua história Da sua memória Sou guerreira Sou mandacaru Uma flor de lis Uma heráldica francesa Sou garimpeira Sou guerreira Falarei mandarim Russo Dialético E se calar Eu tenho libras Sou gesto Sou garimpeira Sou guerreira Sou margem Sou beira Sou cultura Sou garimpeira Meu povo Que maravilha Se calar Você tem libras Então na verdade Nunca consegue Te calar Hein Rita É Eu digo Que as pessoas Às vezes Não compreendem Quando eu chego Num lugar Que tá meu povo Lá Tem um grupo Uma vez Um grupo de cachoeira Tava se apresentando E eu perguntei A mulher Cadê água pra eles Cadê água pra eles E aí ela me deu E eu só ajudando Ajudando Aí até repente Ela parou E fez assim Afinal de contas Quem é você? Aí eles fizeram assim Ela é nossa madrinha Eles recebem Então aquilo aí Me emocionou Porque eu nunca pensei Que eu era madrinha deles E fiz homenagem Numa live aqui Pra eles Que fosse bola cantada Então assim Pra mim Falar do meu povo É muito importante Levar do povo É muito importante Ouvir Vocês estavam falando De Deus E eu tava ouvindo Valdeque Valdeque se dizia ateu Mas ele não é ateu Eu acho que também É uma profunda procura Por esse Deus Eu acho também Que Valdeque Olá Boa tarde Boa Que me abençoe Olá Tá abençoado Esse aqui É E hoje Eu fiz quatro bonecos Estou muito cansada Por quatro bonecos E fazendo live Falando de louvor Então a fé É Esses mais de cem dias Isolada Porque realmente Eu tô isolada Foi mais que eu me encontrei Tanto que nasceu um livro Eu vou estar lançando em setembro A Mulher do Espelho Que foi Maravilha Opa Dessa nossa solidão Eu digo assim Não é um livro escrito De mim Foi um livro escrito Da nossa solidão Então assim Quando a gente fala De poeta Eu digo que o poeta Sempre é ladrão Valdeque me compreende muito Porque ele vê Assim Que a gente é muito diferente Valdeque é de dormir Eu sou de acordar cedo E a gente se dá tão bem Porque a gente se compreende E assim Se respeita Eu me lembro Ele dorme até mais tarde Eu fico atrás De uma cortina Fotografando Do nono andar As pessoas que dormem na rua E Valdeque Desce Ele diz Ele diz Essa Rita é maluca E ali Alguma coisa Eu nunca paro E isso é bom Isso é muito bom Maravilhoso Eu queria pontuar Que você falou Que você está cansada Porque hoje você fez Uma live com quatro bonecos E falar sobre esse papel Também do artista Fazendo essas lives Na quarentena Fazer live não é brincadeira Fazer live é um trabalho Que existe pesquisa Que existe Um preparo Vocal Um preparo físico Um preparo de material Para a gente A live que eu vou fazer amanhã Amanhã todos estão convidados Porque sábado é dia de poesia 15 horas Maravilhoso Eu digo assim Se é para te deixar no morro Eu prefiro não ir lá Porque o morro para você está bom Eu quero te tirar de lá Que o morro Para você é o conforto Então assim Se é para fazer a poesia Pela poesia Eu vejo tanta gente Que vende livro Que diz assim Ah, eu vim do livro pra caramba Aí eu digo assim Poxa, eu nunca li aquela pessoa E quando eu vejo O cara da padaria Pegar meu livro E dizer assim Ó, estou na página 28 Você está entendendo? E ele diz assim A minha mulher Vai ficar me dando festa Porque ela também quer ler E foi o primeiro livro Que ele leu Então para mim Isso é importante Eu digo direto Eu digo Ah, você vai ficar rica com o livro? Nunca Eu não vou ficar rica Porque eu já sou rica Eu tenho meus bonecos Eu tenho silêncio Uma pessoa que tem o silêncio Gente, é muito rico Eu tenho Ah, é demais mesmo É o normal daqui Então eu acordo com os pássaros Eu tenho um cachorro Que é meu amigo Eu tenho o meu sininho Lá do meu povo Piauí, gente Então assim Eu sou muito rica Então assim Eu tenho uma saia dessa Com mais de 200 assinaturas É a pessoa mais rica do mundo Eu sou uma pessoa Procredida Eu digo Eu sou blindada pela fé Aí você é o quê? Eu fui minha formação católica Mas eu só entendia lá Depois que eu fui para a Turquia Porque eu não entendia lá E quando eu chamo pelos orixás Que eu sei que eles estão aqui Todos eles estão aqui E quem tem 96 imagens de Santo Antônio De retaguarda Ninguém pode com uma pessoa dessa aí Mega ultra protegida E você fala Que você chega nos lugares E as pessoas não te compreendem muito bem Eu me lembro que a primeira vez Que eu te conheci Foi mais ou menos assim Foi um sarau da Uneb Você foi E a coisa estava meio Morninha ainda E você foi chegando Clamando E todo mundo começou A se mover Se movimentar Então realmente Você também é essa força Da natureza, né Rita? É assim E quando eu fui lá Eu gosto de estar presente sempre Você falou assim Ah, porque a gente é jovem O Valdeck disse assim Todo mundo é ancião Então assim Você é uma pessoa jovem De uma caminhada de ancião Não sim De uma caminhada de ancião Porque eu fui lá No chão Piedade Foi no chão Sem ter lá Pra Piedade ali Porque me atrapalha Porque é um colado no outro Eu não sou uma mulher de shopping, viu? Aí eu disse Não, esse menino Ele está no caminho certo Porque quando você Ah, você se arrumou Ah, o sarau Foi no Piedade Ninguém se engane Aquela roupa que você Você disse Não, eu vi a roupa Eu digo Ele é um ancião Ele é um enviado Todo mundo vem Mas enviado São poucos E você falou a palavra militante Aí me reportou O que eu vou fazer amanhã É muito forte Eu fiz uma live Que eu avisei Antes de fazer a live Quem tem problema de coração Isso aí foi muito interessante Porque eu ia falar de homofobia E aí Com poesia Eu não chego ali pra dizer Ah, não Isso aí você abre O Google O cachaceiro Você acha E eu disse Não Eu quero falar Na poesia E aí eu avisei antes Comecei com a música Mais lenta Mais light E disse assim Quem tem problema de coração Quem não está bem Eu às vezes não estou bem Não assisto TV Isso aqui Ou é música Ou é lendo Aí eu disse Quem tem problema de coração Quem não está bem Eu peço que não assista Falei três vezes Não assista E teve gente que assistiu Passou mal Aí uma vizinha daqui Chegou na janela Fez assim Aí eu digo Que ela Estou passando mal até agora Mas eu avisei Quer dizer Ela fica dali E vendo a live Ela vê da janela O aparelho Então assim A gente tem que ser Muito responsável Eu digo a você Sábado é dia de poesia Mas é pedrada Então eu faço tarde Que vai só A maioria está dormindo Mas quem vem Sabe que eu vou tratar De assuntos sérios E é o momento O momento é agora A gente não tem que deixar Essa violência Está passando E ninguém está pensando A gente não tem que perceber Que o feminicídio Está ocorrendo Está aumentando Para caramba E deixar passar A gente não pode Deixar passar Então assim O momento é esse A Mulher do Espelho Vai sair Em setembro Eu estou lançando Esse livro E é um dever De todos nós Lutarmos Com aquelas Armas que a gente tem A gente tem a poesia Como arma também Para lutar Para enfrentar Essas coisas Tão retrógradas Que a gente ainda tem Então cada um Que está aqui Com certeza Tem uma arma Também diferenciada Para poder somar Nessa luta Que todas as lutas Seja Homofobia Seja machismo Todas atingem Todos nós Independentemente A gente tem uma missão O silêncio Entendeu? Aí Teve uma pessoa Que viu um poema Meu Disse Menina Você é tão romântica Eu digo Eu sou romântica Eu falo de violência De uma forma romântica Quando eu digo Que quem botou Para fora Aquela mulher Que botou para fora Amou Deitou Gerou E pariu Ninguém tem direito De tirar da gente Ninguém tem Se tiram Rita fala Se tiram Eu falo Tem um poema Eu posso fazer? Com absoluta certeza Pede licença Aqui Alá Fica aqui Tem um poema Que eu Tentar no meu livro Parem de matar Nossos meninos E esse poema Quando uma professora Mandou para mim Ela fez assim Rita Hoje eu cheguei na sala E faltava um Tem um poema 21 Que uma delegada Me pediu Eu nunca tive coragem De fazer E eu vou fazer ele Vou escrever ele Essa semana Agora eu estou pronta Não estava pronta Para escrever Parem de matar Nossos meninos Matar nossos meninos Que brincadeira Sem graça Deixa por favor Eu abardar A chegada Do menino suado Com sorriso escancarado De quem brigou Com os amigos Na escola Parem de matar Nossos meninos O trocado Pele negra Pele negra É o endereço Nossa dignidade Não tem preço Parem por favor Parem Eu quero viver sorrindo Quero as mães Na porta da escola Esperando seus filhos Contar as novidades E os pais cansados E os pais cansados Do trabalho Retornar para os tesouros Parem de matar Nossa história O vazio Nunca é preenchido Nossos filhos Não são bandidos Afinal de contas Quem é o inimigo Responde vai Parem de matar Agora Eu ordeno Não nos julgue Não nos contene Pela nossa cor Pelo crespo Do nosso cabelo Pelos nossos torços Porque vestimos ideologias Somos símbolos De alegria Parem de nos matar Parem de matar Os poucos Não queremos dia Ano Desfile e fecham Ele não nos representa Porque é um funil De desgraça Que se mistura Ao vermelho tapete Não queremos ser exceção Destaque de universidade Um médico negro No hospital Somos humanos E somos animal Racional Parem de matar Nossos meninos Deixem a galera Estudar Formar Sonhar E maldade Não é utopia Não façam chorar As Cristinas As Ritas Aiaia Maria José As Ritas Parem de matar Nossas crianças Eu Ordeno Caramba Coração pra Rita E meu povo Cortante Eu queria botar coração Pra mim Não tem Lígia Boa tarde Pessoal de Niterói Oba Oi Lígia Bem-vinda O Valdeiro colocou aqui O silêncio do artista Sobre os crimes de racismo Afobia machismo É convivência com opressão Concordo com você É isso mesmo Adriele colocou Rita estava lendo seu livro ontem Olha só Que sintonia Adriele Adriele do Carmo Adriele do Carmo Muito bem E aí eu tenho um poema Chamado Ornitorrinco Porque Ornitorrinco Ele é esse animal De diferentes formas E nós que somos poetas Nós também adquirimos Essas formas Ao passo que a gente vai andando Vivenciando Descobrindo Tanta coisa E você com minha garimpeira Da cultura Uma pessoa tão Tão viajada Tão realmente Que conhece o Brasil A fundo Eu acho que você vai Se identificar com ele Eu quero recitá-lo Dedicando a você Obrigado Tudo que eu gosto Me transforma Transmuta a minha forma Noutras Tantas Sou árvore Transmilenar Enfeitada Com todas as plantas Adquiri gestos De todos Que admirei E aprendi A separação silábica De uma forma De falar Muito bonita Me apropriei E hoje Ela é minha Minha poesia É bricolagem Da palavra lida Da música impregnada Dos horrores assistidos Com olhos penosos De coração partido E dos prazeres contemplados Em gozos potenciais Sublimados Sou esse misto Esse bicho ritorrinco Esta sopa antropofágica Que você agora prova E na findura Porventura Se me aprovas Eis-me agora Também parte Da tua forma Gostou, Rita? Adorei Lindo Lindo Você tem uma forma De vida É muito profunda Eu gosto do que você escreve Maravilha Eu não peço atenção Não Eu vejo tudo Dizer assim Que A gente tem Um papel Muito Nosso papel é fundamental Nesse período Que a gente está passando E a gente tem A gente tem que fazer Eu comecei a fazer Lives diárias Não é fácil E amanhã Aí eu disse Não, eu tenho que parar Um pouco Eu tinha que acabar De escrever o livro É muita coisa Ao mesmo tempo E amanhã Sábado Tem poesia 15 horas Dizer todo mundo Que a gente vai estar Largando o doce Como é que é Rita vai largar o doce Sai de baixo Maravilha Amanhã eu tenho uma live Às 11 Com o Matheus Gonçalves Nós vamos falar sobre As personagens pretas Da diretora Shonda Rimes Então depois das 11 Todo mundo vai pular Para a live de Rita Duas lives amanhã Que vocês não podem perder 15 horas Eu tenho uma coisa assim Um defeito Eu sou pontual Começa Maravilha Tem que ser assim A gente tem que mudar Essa cultura do atraso Eu sempre ando muito No horário E eu queria fazer Essa poesia Do livro Do livro novo Eu disse que não ia fazer Mas não A mesa foi posta As cadeiras arrumadas Meu pai na cabeceira Os pratos lado a lado O barulho Vindo da cozinha Adormece Garfo Faca E carinho Tomamos banho De amor Talco borrifado No pescoço E a silenciosa Benção Antes de sentar Olhares trocados Silêncio Medo O tilintado Os talheres O cheiro da comida O arrastado Chinelo de manhinha A água Que enche a boca E o alimento Sagrado Que chega à mesa Medo Fome saciada A barriga cheia O coração Estão desbordando Desbordando de carinho A mesa Foi Caramba Realmente Tem uma sinestesia Nesse poema O andar da mãe Os cheiros A falta A gente está sentindo De quanto isso Mesmo que sem ser na quarentena Isso está muito presente Porque você está se encontrando Você está se encontrando Exato Então assim Tudo isso está começando a ter Um valor diferenciado Não é que tenha mais valor não Ele voltou Então a gente voltou A ver nossas raízes A gente está voltando A respirar Por incrível que pareça Com a própria máscara Eu digo Eu estou conseguindo respirar Porque eu estou me vendo A gente não se via O tempo O povo não deixava Agora não Agora você teve Cento e poucos dias Para se encontrar E muita gente se encontrou Com certeza Muita gente Vários comentários aqui Muito forte Afetivo demais Rita Ela não brinca Serviço não Minha gente Hoje foi sensacional Um olho no trabalho Outro na live Que bacana Maria também Maria Rosário Lambuzarte Também está por aqui A poesia Fiz para ela E foi muito forte No dia Olha só Amanhã Se preparem Amanhã Nem eu me abrito Eu digo assim Tem hora que nem eu me abrito Porque quando eu acabo de fazer Eu digo Rapaz Que porra foi essa Também assim Eu acabo de fazer a live Eu sento Fico de shortinho e sutiã Chego ali na baranda Às vezes eu tudo me vejo De shortinho e sutiã Boto a roupa Para enxugar E sento Sento para voltar Porque Não é fácil A gente Transenta Realmente Tem lives Que são arrebatadoras Olha só Antônia de Matos Minha amiga da jornada Lucas te adoro Beijão Antônia Domingo a gente vai estar conversando aqui Sobre Vedanta Em Apareça Várias pessoas colocando aqui Emojis Obrigado a todo mundo Rita A gente já está no finalzinho da live Faltam 3 minutos E eu queria que você citasse mais uma Porque a galera está ávida Por te ouvir Quem não segue Rita Siga Porque são lives maravilhosas Ela fez uma live Que foi a minha prejilenta Quando ela homenageou O continente africano A África do Sul Dançando Bafana 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 Linda Coisa linda Era para eu ter pedido Para você colocar Bafana hoje Para dançar E me esqueci Eu estou querendo Botar uma coisa Diferente no domingo É Eu vou então Fazer uma pequenininha Pronto Vai lá Eu fiz essa semana Adoro Vem aqui menino Vem aqui Anda logo Vem Por que está chorando menino? Você está chorando Brasil? Chora não Brasil Chorando porque está sozinho? Não Olha gente aqui Você não está sozinho não? Vem Brasil Vem Que eu vou te contar uma historinha Existia um lugar Onde as pessoas tinham a cor da terra Falavam a língua do vento Chora não Brasil Vem um homem branco E tomou tudo Queimou as matas Mataram os animais Chora não Brasil Chora não Chora não Ouviram Mais de quantos mil mortos E tomou Imagens placidas De um povo heróico Brado Retumbante Que país é esse? Que país é esse? Não é a porra do Brasil E o sol da liberdade Em raios fúgidos Adormeceu Obrigada Caramba Rita Me emocionou bastante Aqui agora Fiquei até Sem palavras Realmente Porque Nossa Fiquei agora Até saber Arrebatador Ele precisa Esse país precisa ser acalentado Cuidado A gente precisa de afeto Que bom né Que a gente está nessa rede de afeto E vamos lutar Por nosso país Porque é um país muito bonito Muito rico Muito cheio de coisa boa E não pode se deixar levar Pelas pessoas que Não tem fundamento Para estar no poder Né E aí a gente luta de carro Com nossa poesia As pessoas lutam Daí também Participando Quero agradecer a todo mundo Que passou por aqui hoje A gente teve as participações De Valdeque Almeida Rita Pinheiro Então sigam essas pessoas Peraí Talvez você se despede inteiro Ela sempre me despede inteiro Então Muito obrigado por tudo Gente Amanhã a gente tem Matheus Gonçalves A gente vai falar sobre Pretas Amanhã é dia da mulher negra Vamos falar sobre esse assunto Muito massa Então espero vocês aqui Às 11 horas E no domingo A gente vai falar sobre Alinhamento de pensamento Ação e fala Vedanta Com Marina Gante Espero por vocês Beijo Vou encerrar